Alexa, liga as luzes do estúdio Aeeeeee! Bem-vindo de volta, aqui é o William, você está no Rei Geek, o seu canal de tecnologia Onde você tem tutoriais, aqui eu falo sobre lançamentos, um pouquinho aí sobre tecnologia em nosso dia a dia E hoje é dia de falar pra vocês de um dos fones, na verdade eu acredito que esse fone aqui seja O fone com o melhor custo-benefício pra quem quer uma qualidade profissional, tá bom? O AKG K52 Alguns dias atrás eu publiquei um vídeo no canal falando de uns 15 modelos de fones que eu indico Para cada situação, né? Para o dia a dia, pra quem deseja fazer um Cooper Pra quem precisa de um fone profissional, que é este caso aqui Pra quem é gamer, pra quem precisa ouvir música, enfim, uma listagem infinita E neste vídeo eu prometi que eu falaria um pouco mais do AKG K52 Que é o fone que eu uso para editar os meus vídeos Que eu indico pra quem deseja qualidade profissional Custo-benefício não significa que é o mais barato Também não significa que é o mais caro Mas é a relação do que você investe versus a qualidade que o fone oferece Tem fones melhores? Com certeza tem fones melhores Tem fones mais baratos? Também tem fones mais baratos Mas este aqui pra mim é o equilíbrio entre qualidade e preço E fica o meu convite para você inscrever-se no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos E todos os links que eu citar aqui, inclusive o link deste fone, você encontra aqui na descrição O primeiro ponto está baseado no item que é primordial para quem usa bastante tempo o fone Que é a parte da construção, são dois itens em um E a parte da ergonomia Beleza? A construção, ele é um fone bem construído Você percebe que não é tão frágil assim como outros fones bem próximos a este preço E neste ponto nós temos um benefício bem grande em relação à ergonomia, o conforto dele No caso este aqui é um fone voltado para profissionais Então muitas pessoas que passam editando vídeo Ou até mesmo fazendo aí uma produção musical Precisa de todas as referências Já vou falar um pouco mais da qualidade sonora do fone Mas ele é bem, bem confortável Tanto a parte aqui na orelha, com a concha que você tem aqui Quanto o encaixe aqui na cabeça Este elástico aqui na cabeça que ele tem Você não precisa fazer qualquer tipo de ajuste que vai encaixar perfeitamente A parte da concha aqui, a parte da construção da concha Realmente é bem confortável também E você vai poder passar boa parte do tempo ouvindo músicas Fazendo o que você precisa fazer No caso aqui, como eu falei, eu uso para editar os meus vídeos Ainda falando sobre a construção Agora a parte do cabo, tá? Este é um fone que é bem generoso assim em relação ao tamanho do cabo Aqui você tem dois metros e meio E isso é muito legal Porque possibilita aí, abre em portas Para que você não precise ficar bem coladinho ali ao seu equipamento Juntamente com o cabo, vem este adaptador aqui Que é um adaptador P10 Para você conseguir aí plugar em mesa de som Tudo mais que tenha saída P10 Ou qualquer equipamento sonoro que tenha saída P10 E funciona muito, muito bem Então você não precisa se preocupar com isso Agora vamos para a qualidade sonora do fone Realmente é muito, muito bom E para mim, não tem um fone nessa faixa de preço Com esta qualidade de som Você tem praticamente todas as frequências ali Tanto as frequências mais agudas, médias e graves Mais equilibradas Este fone não é um fone Para você que quer escutar música, por exemplo Com aquele baixo, com aquele grave bem pesado Justamente porque ele é voltado para profissionais de música E para quem precisa aí Editar, tratar, né? Fazer uma mixagem do áudio Porque se nós pegamos um fone que tem mais frequências graves Ou agudas Nós temos problemas em saber realmente como que aquele som foi gravado Então nós não temos referência Inclusive muitas pessoas chamam esse fone de referência Porque substitui aquelas caixas de referências no estúdio, por exemplo Ou no home studio Então quer dizer, William, que ele não tem grave? Não, longe disso É um som muito bem equilibrado Você escuta tanto as frequências graves As médias e as agudas ali De uma forma bem balanceadas Por exemplo, se você curte ouvir Deep House, por exemplo Você vai conseguir ouvir todas as frequências de uma forma mais equilibrada Você não terá um grave mais intenso Assim como é uma outra linha de fone Por isso que eu dei nota 10 de 10 para o custo-benefício Tem fones mais em contas do que eles? Tem Mas a qualidade não é igual Tem fones mais caros do que eles com qualidades superiores? Também tem Para vocês terem uma ideia O próximo fone que teria uma qualidade de som melhor do que esse aqui Voltando no caso para profissional Para quem precisa de um som mais flat, assim, mais equilibrado Chega próximo dos 700 reais Você vai ter uma melhora na qualidade de som? Vai Mas não que justifica ser o dobro É uma qualidade boa? É, realmente é uma qualidade boa Porém, na questão custo-benefício Custo-benefício é o que eu digo sempre O que você paga versus a qualidade sonora que você tem Este aqui para mim, nessa faixa de preço É o que tem melhor qualidade de som Muitas pessoas elogiam a qualidade do vídeo aqui Deste microfone que eu tenho e tudo mais E eu acho a qualidade realmente muito, muito boa Quando eu passei a ouvir este áudio aqui com este fone Eu percebi que nós tínhamos sobrando ali nas frequências agudas Um pouquinho do tss Que você não consegue perceber na grande parte dos fones Que não são profissionais Mas isso para mim é bem legal Porque eu posso até lá naquela última frequência aguda Que está sobrando um pouquinho Tirar e deixar a voz mais equilibrada Então tudo isso para mim é muito, muito importante Nota 10 de 10 para este fone em relação a custo-benefício E vale a pena se você está pensando em um fone de qualidade Porém com preço aí acessível para o seu home studio Para você editar aí as suas músicas Para você tratar o áudio de seus vídeos Por exemplo, que é o meu caso Se você é um youtuber e está pensando ser youtuber Ou se você grava vídeos e precisa editar os vídeos Ou se você é um editor de vídeos que gosta de dar um tapinha ali no áudio Este fone aqui é o melhor custo-benefício que você vai encontrar Confia em mim Eu tenho aí mais de 10 anos de experiência no mercado de audiovisual E realmente me surpreendeu aqui este fone que é o K52 Beleza? E não é à toa que este é o meu fone principal Legal? Eu trabalho com ele Ouço músicas também com ele Porque eu gosto de ouvir todas as nuances de uma música Esse equilíbrio da equalização para mim é muito mais vantajoso Do que apenas escutar uma frequência com mais intensidade do que a outra Bom, então é isso Espero que você tenha gostado Espero que eu tenha te ajudado E até o próximo vídeo Valeu!